O Afinco é sempre o Afinco, né mano, carada O Afinco é muito viadão É que eu vi arriscado, aí eu gostei É que você é viado, né, os interioros Castanhari, você exige Já, já Ela é bem foda, né Bem gostosa pessoalmente, tá É sensacional Ela é, você é louco Maravilhosa a espada Maravilhosa Maravilhosa Eu dou o tiro 3 segundos depois O carrinho explode Eu acho que o Coelho e o Nofax Estão jogando ele no canal de baixo Ela é pela O Coelho? É Bora matar os caras aqui Aí vai dar merda, Afinco Spawnou, spawnou 3 aqui no jardim Aí mesmo Deixa eu vir aqui Ah, ele tomou bala, né Saiu correndo Se continuar nessa área Os inimigos te detectarão Eu acertei, tira pra caralho No Fuzzy também Você no Fuzzy? Você no Fuzzy também que eu tirei O cara tá com a benção do Atena ali O cara tá com o Orbe do Ioninha, tem um na esquerdinha aqui Eu vi ele Tá na esquerda aí, Iona Nossa É esse mesmo Fudeu mesmo, agora tá espotadão aqui Matei o que tava te procurando, Iona Boa Agora a gente pula aqui na frente da garagem Vai, vai que eu já Nossa Esses gringos vão ficar puto demais Nossa, tá aqui, tá aqui o Fuzzyzão Da onde, da onde, da onde, da onde Na frente da garagem Com 10 de vida Eu vou te detectar A gente pula dessa Puta, deitou geral Mano, mas na frente, tipo, aonde, tá ligado Na frente, aonde Olha, não conseguia pular, mano Tava todo mundo pulando E não funcionava o pulo Eu vejo se eu escrevi 2 wins de Saturday Nós somos do Brasil É porque a partida anterior foi fácil Aí essa também foi fácil 2 wins Olha, 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 olha Cantarola da Nanita A porra, mano, sai da cabeça Alguém colocou pra tocar lá É um fio mesmo Esse aí, velho Esse aí é o afincão Essa aí, o afincão Tem até ela de papel de parede Não sei o que Isso é difícil Essa mina é não Esse afincão é louca Adoro os machos agarrando muito gostos Não, então, eu troquei O Patif, você deve conhecer uma coisa de sniper, o Wolf Ah, sério? Mano Todo mundo já caiu no bait dela Há 10 anos atrás Ela é um homem, tá? É afincão? É afincão? É sério, é sério Tá bom então É de pariagem, né? Não fala de pariagem, né? Que o Drizzy curte O que que é? Oi, né? Ah, piroca Adoro piroca Rola Mas então, tá ligado? Já tem um namorado mó gordo, né? Mó... Nada contra quem é gordo, né? Opa Só porque você faz lives em camisa, então Você é preconceituoso Não, pro cara O cara tem que se explicar nada contra quem é gordo É porque tem quem é gordo É, é verdade Porque você fez um comentário aí ofensivo Ele já foi bem gordo Aquela época que você falou que a sua vida era uma merda Aí eu assumi pra caralho, cara Tipo, mano Esquilo É da hora que eu não te vejo o Afin tentando se explicar Não, e... Não, o Afin que é burro Aí zoa ele pra caralho Quando ele deu por dar de zoar alguém Ele fica se estupando Eu conheço, mas a gente faz isso aí Os caras fecharam ali com o Castle, mano É só com a minha garagem entrar Eu caí na trap Peraí, Ana Tem uma frosta aí, mano Da onde? Da esquerda ou da direita? É, da direita, da direita Lavanderia Mano Tem aqui dentro ainda Tem aqui dentro ainda Ó, tem uma trap na porta Ô, ô, esterinho Vara aqui, ó Vara aqui, esterinho Vara aqui, vara aqui, vara aqui Não precisa mais não Ah, é, estamos pegando, estamos pegando Os caras estão todos fora da garagem agora Ah, não, estão na escada Estão na escada, estão na escada Ah, Valkyrie Deixa eles lá, mano Ó, os todos lá na esquerda Ai, que idiota Eles se fecharam com o Castle, sério Eles se trancaram pra fora da garagem Esses burros, mano Puta, sério Já tem entrada Burrão, fui pressionando que os caras morri Olha, eu fico ali Ó, o Afin que é o Afin que cheguei no cu do Drizã Não, o Afin que é muito viadão Ó, 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 não para, velho Não para, caralho, Afin Ai, para, Pati Você não para, você não para A gente é vítima do Afin que Isso que ele não percebe Se a live estiver travando pra você Tenta voltar a live em 5 Uns 10 segundos Um pouquinho Assiste uns 10 segundos atrás dela Mas pelo menos tá carregando na frente Então, continuando Volta a barrinha assim uns 10 segundinhos Aí eu botei um plano de fundo Da Sniper Wolf É, ficou mal da hora Que eu agora tô apaixonado por ela Nossa, sim, mano Nossa, sim, mano Nossa, sim Parece que tá em 2012, Nuiper Wolf É, caralho Nuiper Wolf 2012, 4x4 Ela tá com 13 milhões de inscritos, cara Não, não, não Isso aí é 12 milhões Ela pegou só em 2012 Ah, ela tem mais que você Você não perde ela É lógico Eu tenho buceta Não tenho Tá falando que as mulheres só ganham as críticas pra quem tem buceta É a única que joga o COD no mundo Tá falando que o público de COD então é um bando de tarado É, não é? Eu não, eu não diria que o público do COD Por que você saiu comigo, Batif? Pra jogar a câmera ali, besta Pegaram o rapel no jornal da cozinha Oh, senhor Neves Estoura aqui pra mim Tem um cara no telhadinho ali, ó Marquei ele Telhadinho da suíte Opa Opa Como é que ia, né? Não Nossa, o cara tá pegando lá Tá pegando nada Testa um agente inimigo vivo Tá aqui, tá aqui Tá rapel? Cadê esse cara? Achei, tá com um telhado em cima Vem comigo alguém aqui no banheiro Não Vem comigo aqui no banheiro Tomar banho Vai, Fink, vai, Fink, vai, Fink Vai, vai, vai Amigos Amigos Que bobo Ele tá um telhadão aqui Esse é Fink É louca Ele tá um telhado aqui no banheiro Esse é Fink É louca Vamos atingir Caiu aqui Ele caiu Ah, a gente não vai ver, mano Que triste Pegasse minha tela Você via, né? O cara caiu igual bosta Por que que ele fez isso? Ele se sentiu preocupado Ele tá preocupadinho Agua é na boca Vou comer Piro Pega aqui Na minha rola Ele é muito Cusão né O melhor do time dos caras tem um KD de 0.5 Nossa eu fui ver que o meu insta tinha um tal de brise Aí ele me seguiu aqui Mas foi o brise Sonhou né mano Sonhou né filho Não é garagem Eu quero ficar olhando pra sua barba e ficar sofrendo de inveja Começou, começou os gringos Pelo menos ele Olha os gringos, olha os gringos babaca Olha os gringos bobo Dez segundos Cinco segundos para inserção Prossiga até o container biológico e protejam Esses caras não tem noção do servidor incrível que eles tem né mano Pô, a BR que é filho da puta mesmo né mano Pode ver não tem um cara cheatado Vai jogar no servidor BR que a gente vai jogar com o curso bronze e tem cheatado Ai ah porrra atrás do armário tem Trás do armário 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 Troço De metralhadora, pode ir Sério Afinco Que porra foi essa Que porra foi essa Que porra foi essa Vem na janela Afinco O cara acertou o headshot no... Olha isso! Pra que que serve o Blackbeard? Você matou o nosso amigo. Você não pode matar aliados assim. Vai, Euninha, agora é contigo. Não vai morrer por isso em cérebro. Esses dois estão dentro do objetivo. A Frost tá atrás do guarda-roupa lá e o Castle tá no banheiro. Mas tá de metraca. Foi sem querer, mano. Ele mirou, ele mirou. Eu vi ele mirando em vocês. Eu vi, eu vi. Um no banheiro e um no guarda-roupa. Que porra que é isso tá acontecendo? Você me matou, se você não matar os dois... Ó, tem uma trap na entrada do banheiro. Esse Ion é louco, né? É bem burrinho, né? Confia na calma. Um banheiro e um atrás do armário. Um atrás do armário. Ah, então volta. Tá atrás do armário mesmo? Pô, confia na cal, caralho. Pior time do Brasil, velho. Pior time da Rússia. Na cal do Gohack, você confia? O Gohack fala, ó, tá aí atrás. Tá todo mundo de costas, agora vai. Eu também confiaria, né? Vamos colaborar. Ei, Gohack, mano, vai nessa parede aqui que você acerta redshot. E você confia. Olha esse time, a gente é muito boa. Olha nossas armas. Muito point blank, né, mano? Olha esse capacete de Detran É, a gente é muito... A gente é muito, mano, muito velho. Que vergonha. Que vergonha, meu Deus. Que vergonha!